Com relação àquela moça que se perdeu na Serra da Miaba. Vamos falar de um desfecho chocante, hein? A Polícia Civil detalhou esta manhã, em entrevista coletiva necessária, online, necessariamente tem que ser online, porque você sabe, as investigações que desencadearam exatamente a operação O Poder da Esperança. A ação policial foi decorrente do procedimento investigativo, também necessário, instaurado para apurar... Eu não entendi exatamente as circunstâncias, acho que você também, do desaparecimento dessa jovem, 21 anos, Serra da Miaba, em São Domingos. Vamos acompanhar? Balança aí! Foram 18 dias de trabalho intenso, mais de 7 horas de reprodução simulada. Cerca de 30 pessoas foram ouvidas e 6 foram presas por envolvimento no desaparecimento da universitária Joana Gabriela, de 21 anos, na Serra da Miaba, no final de setembro. Entre os presos estão Ryan Vinícius Lima da Silva, responsável por atrair Joana para a Serra da Miaba, Michael Douglas Nunes e os argentinos, Lucas Diego Bustos e Alfredo Maria Ruiz. Os quatro foram indiciados pelos crimes de sequestro, tentativa de homicídio, estupro e tráfico de drogas. Um terceiro argentino e um comerciante de São Domingos foram presos por tráfico de drogas. Segundo a polícia, Joana conheceu Ryan pelas redes sociais, 15 dias antes do crime. Eles tiveram dois encontros em Aracaju e o rapaz a convidou para conhecer a Serra da Miaba. Já em São Domingos, eles fizeram uma parada em uma mercearia, onde Ryan comprou comida e uma bebida com cogumelos, com efeito alucinógeno. Já na trilha, Joana começou a se sentir estranha. Foi quando percebeu que tinha sido drogada. Ela acredita que já durante a subida, ela foi involuntariamente drogada. E já na Serra, novamente. É tanto que quando ela acorda na quarta-feira pela manhã, ela para de comer e beber qualquer coisa que lhe é fornecida para que não voltasse a sentir alucinações. Durante a execução do plano, ela foi atacada com uma pancada na cabeça e caiu desacordada. Foi abandonada em uma trilha de difícil acesso. Dois dias depois, a jovem acordou desorientada e desceu rastejando até chegar ao ponto em que foi encontrada. Ela foi localizada a partir de um livro, O Poder da Esperança, que marcava o local onde foi deixada pelos suspeitos. O livro pertence a Ryan. Conforme a reconstituição dos fatos, juntamente com a coletiva da vítima, percebe-se que ali ela é abandonada. O livro estava lá há menos de uma semana pelas suas condições físicas, conforme testemunhas. E o investigado por Ryan alega que o livro ficou dez meses exposto a sol, chuva e vegetação e a fauna local sem ter estragado. Ela foi encontrada, segundo o relato no prontuário médico, em um estágio avançado de desidratação, com distúrbio hidroeletrolítico, uma infestação grave por larvas e com certeza, nos próximos dias, ela iria evoluir para a disfunção de múltiplos órgãos e óbito. O delegado diz ainda que existem outras investigações sobre crimes praticados na Serra da Miaba e orienta a população que queira visitar o local. A Serra da Miaba é um ponto turístico. Quem não conhece o local deve procurar um guia profissional e subir com um grupo de pessoas. É sempre um risco ir a locais desconhecidos com a pessoa desconhecida. Se a pessoa procurar um guia profissional ou um grupo profissional de pessoas e subir a serra, não há nenhuma denúncia em que ela está sendo ameaçada ou sofrendo qualquer tipo de crime. Todas são relacionadas a pessoas que sobem a minha aba com pessoas não tão conhecidas e sem guias profissionais. Isso por isso que eu comento com você como é tão bom a gente também se surpreender porque eu tenho plena e total confiança no trabalho desenvolvido pelo nosso jornalismo. A explicação, ela é absolutamente clara, transparente e cristalina. Eu me surpreendi com você porque eu me lembro que nós comentávamos aqui que olha, alguma coisa não se encaixa. Onde está essa rapaziada? Cadê esse pessoal que afinal estava com ela e só ela ficou ali? Porque só ela permaneceu ali. Lembra que a gente comentava? Então é uma questão de estilo. Enfim, eu gosto de me surpreender. Eu não sabia não, confesso a você. Estava envolvido em outras coisas. Agora com você aqui eu posso comentar o tamanho da monstruosidade. Primeiro. Segunda questão. O livro intacto. O poder da esperança. Olha só. E o nome também, consequentemente, da operação. Foi denominado o poder da esperança. E também com relação quanto isso é perigoso, esse tipo de relacionamento superficial via redes sociais, aplicativos. Presta muita atenção. Às vezes você pensa em algo que vai conhecer alguém lindo, maravilhoso, extraordinário. Vai ver. É cafajeste. É canalha. É malandro. É bandido. É criminoso. E por aí vai. Às vezes isso pode acontecer. Então todo cuidado é necessário. Agora para fechar, a boa notícia é que essa moça, vítima desse crime monstruoso, recebeu alta médica do Hospital de Urgência de Sergipe. agora no final da manhã.